E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, demais, demais O que que cê tá comendo aí, cachorro? Cê tá comendo o escorregador, seu louco da cabeça Não pode comer o escorregador não, cachorrinho Ô cachorrinho, tá comendo o escorregador aí, mano? Tá doidão, doido? Não, 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 não pode não, Jack E aí, Jack, cê tá de boa? Galera gosta de cê, hein, Jack Galera, tá com saudade de você, cê fica correndo pela casa aí Enquanto eu tô gravando, e não participa mais, Jack Cê tem que ser mais presente, entendeu? É nóis, é nóis Deixa eu continuar o vídeo aqui então Só não come o escorregador, que foi caro esse escorregador Olha o tamanho desse negócio Cê quer comer mesmo, cê quis? Cê tem certeza? Não, 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 não tô deixando cê comer não Cê vai pra lá, rapaz Para de querer comer o negócio, cê tá loucão Não, Jack É, galera, esse é o meu cachorro, esse é o Jack O Jack é um cachorro, assim, bem bagunceiro, sabe? Ele gosta de ficar mordendo as coisas Fica pulando pra lá e pra cá E tem hora que eu vou falar bem a verdade O bichinho dá trabalho, dá trabalho Mas bom, hoje vamos começar mais um dia aqui Vou levar vocês junto comigo Eu tô saindo daqui de casa agora Eu preciso comer alguma coisa Porque eu não comi nada hoje É final de semana, então a gente acaba dando aquela escapada, né Da dieta que eu falei pra vocês que eu ando fazendo Então, meu amigo, vou ter que pegar minha motoca E sair atrás de comida Bom, vamos de MT-09 Porque eu quero treinar umas puxadinhas, né Motoca final é chave E a gente tem que se divertir Bom, vamos pegar nossa motoca aqui Vamos sair daqui de casa agora Vamos dar uma volta que o negócio vai ser louco E bom, estamos no rolê lancos de MT-09 aqui, ó Domingueira à tarde, né Final de semana Olha, no final de semana tem que ter, né Aquele motovlog raiz Que vocês gostam tanto aí De MT como sempre andando muito Que vocês vejam que o negócio já Tá, a moto tá doida Quer sair empinando Ei, moto atentada Logo, logo não vai deixar esse negócio aqui solcando E aí vocês vai ver Quando a gente tá no modo Modo stand ainda no negócio Sai logo, né, mano Você estica a MT que ela sai Sai que sai pulando Vamos colocar no modo A Vamos começar a brincadeira de verdade No modo A, tá ligado? No modo A, brincadeira é outra E o negócio já sai levantando, tio Naquele jeitinho mesmo Daquele jeitinho ela já sai empinando Você é doida O negócio puxa muito, mano Zero, não, zero, não É brota feia, você vai O negócio deve chegar causando, hein, tio Tô gravando, tá Tem que tomar cuidado aqui Porque essa moto aqui Do jeito que ela Do jeito que ela anda, mano Dá umas aceleradas aqui Que ela Acaba correndo demais, tá ligado? E aí dá ruim Vamos ver o jeito que tá O movimentinho ali Ó Isso é louco Sai cutucando no grau Vamos ver o corte da MT, galera Do jeito que é É, dá orinha, hein Aí, aí, aí Agora vai engatar a marcha Ó, engatei Quando você coloca neutro assim Você tem que engatar uma marcha meio seca É mais difícil do que você engatar Tipo Com a moto já engatada, tá ligado? Do que se trocar de marcha Porque é a Tá Dá aquele tapa no teu caminho, né? Sei lá como que explica Tecnicamente Não sei como que explica Eita, pega Será que eu não viro moto aqui? Iiii Moezinha Moezinha Ruim de bole, hein, Mike? Como que você quer andar Com esse cavalo louco Que você não consegue nem virar a moto? Não tá conseguindo nem virar a moto Do outro lado da rua, rapaz Tá aí querendo Causar Só quero ver A gente tá aqui Pra achar as interesseiras aqui hoje Hoje eu tô calmo De interesseira, hein Hoje eu tô de boa Das interesseiras, garrafa Hoje não é que tá mais de boa A gente não é que tá curtindo O rolê De moto A gente tá curtindo Nossa moto hoje Não tem coisa mais gostosa Que nós experimentamos De uma moto nova, tá ligado? O XJ Então nós já andamos faz tempo Que o XJ Então Eu tava precisando mesmo De uma moto nova Eu me Senti a pegada do negócio Tá ligado? E muda, hein? Mudei, olha se muda Agora faltou mesmo A moto tá solcando aqui Tá ligado? Aí o negócio ia causar, hein, filho Se tivesse solcando Se tivesse solcando Ia bombar mais ainda Porque essa embreagem É hidráulica dos caralhos Não pode cortar giro Não pode cortar giro Com a embreagem apertada Porque estraga E estraga, viu? Uma cortadinha não dá nada, né? Vai aí, meu tesouro Calma, bebê Opa, isso Você é louco Você acelera Ela sai cutucando tudo No grau, mano A moto é doida, tio Se liga, ó Aí Ela tá em segunda, né, mano? Só no acelerador Uh, uh Ladies and gentlemen Tipo, mano Ela levanta muito fácil E vocês tão vendo aí no painel, né? Que o Babui, tipo Pega 140 140, né? 140 A moto tá chamando ainda Tá subindo, tá ligado? Tá indo Tá, tá Metendo louco Vamos ver aqui Se esse carro vai virar não Vai Opa, que um golfão já virou Logo é aqui Deixa eu passar, gente Eles vão esticados, mano Do jeito que o Babui deslanchou Tipo Os carros que estavam ali Ficou lá pra trás, mano Ficou muito lá pra trás E o problema dessa MT, mano É tipo uma coisa que esquenta Sabe as canelas Essa não é uma moto que esquenta as canelas, tio E ela nem tá quente ainda Tá marcando 81 graus Celsius, né? Nossa senhora Se é Celsius, tá quente 31, 31 Celsius Que porra, que porra é essa, mano? Foda-se, tudo bem 79 graus Sai ali Já era É isso mesmo Um esticadinho aqui, ó O negócio chega a doer as mãos Assim, é Que tipo Puxar muito, tá ligado? Puxar muito Você fria muito Você usa muito O manuseio aqui das mãos E dos braços Tá ligado? Usa muito 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 Usa demais É isso É, vamos aproveitar Que a gente tá no rolê de moto Aqui também Já vou comer o negócio ali McDonald's Patrocina nós, hein McDonald's Pelo amor de Deus McDonald's Falar pra você Porque eu tô com fome Você sabe o jeito que é, né? Gordo É foda Eu vou chegar no Calzana aqui já também Foda-se Meu corde de giro, né? Louco Vamos comer Vamos comer um sanduba ali Do Mac, mano Que a gente tá com fome E vamos conseguir o nosso rolê De MT-09 Dois mil anos depois Bom, comi Tô cheio Pode ser veículo Que for perto da MT Nossa amiga MT Puxa mais que os carros Tá ligado? MT é brabona, né, mano? MT é zica É zica Negócio é Puxa vozão Chega no bololô, né? É tudo brabo É, e é isso aí, né, mano? Comemos Vamos no rolê, tá ligado? Aquele jeito No rolê E chama o negócio Levanta no grau Só de versão, né, rapaziada Meu Deus Cheio O negócio é louco, hein, mano? Você come uns hambúrguer Na vida aí Uuuuuh Uuuuuh Olha aí, rapaz Essa moto Você troca de marcha E o logo já sai empinando Você querendo paz E a moto querendo caos Tá ligado? Uuuuuh É complicado, tio Andar de MT-09 É só pros loucos Da cabeça mesmo Porque, calma pra você A motinha é bruta É A motinha aqui é bruta, meu amigo Deixa um monte de gente Em choque o negócio MT-zão Chave Uuuuh Uuuuh Acelera que ela sai empinando E... Na frente pulando O negócio é meio bruto, mano Tipo Tem que tomar muito cuidado Nessa parte, mano Bom, voltei aqui pra casa Fui lá no Mac Comi Mano, sério Tava precisando comer Um negócio diferente Porque eu já tô fazendo Essa dieta aí Já tem um tempo, sabe? Então já tem um tempo Que a gente tá comendo As coisas assim certinho E, mano Na hora que é pra comer Fora da dieta Não tem coisa melhor, né? Tipo, você comer Um negocinho mais gordinho Assim, sabe? Hum, é gostoso É gostoso E o lance que eu queria Falar com vocês É o seguinte Muita gente Tá me perguntando aí Sobre o ex-dono Da MT-09 Que é o rapaz lá Que me vendeu a moto Aquela moto que eu comprei, sabe? E muita gente Tá perguntando aí Se eu vou pegar E vou atrás dele Porque ele andou Se vingando de mim Deu aquela zovada no carro Cês viram que ele pegou E jogou ovo no meu carro É, mano O cara, tipo Tava muito bravo comigo Jogou ovo no carro Ele zoou o plantão mesmo Por mais que eu tenha zoado também, né? Fiz algumas trollagens aí com ele Trolei ele Vestido de mendigo Levei a namorada dele de volta Eu zoei também o plantão Mas tem muita gente me perguntando Se eu não vou fazer nada A respeito da zovada Que ele pegou e jogou no carro Porque ele jogou um monte de ovo no carro E tipo Tava ele e outro cara, sabe? Dentro do carro Eu peguei Acabei ficando meio apavorado Porque eu tava sozinho E falei Não, não vou atrás disso agora Peguei e saí vazado Peguei e voltei pra minha casa E tipo Tô aqui agora, sabe? E muita gente tá perguntando aí Se eu não vou me vingar Se eu não vou atrás E mano O negócio que eu penso é o seguinte Vingança Não leva a nada, entendeu? Se o cara, tipo É errado Pegou e fez aquilo comigo Não é porque ele fez aquilo Que eu devo me vingar dele Pelo menos eu penso assim Se é uma trollagem Até beleza Mas vingança, galera Já é outro negócio É outro sentimento, sabe? É verdade E eu não acho um negócio Muito legal de se fazer Até porque se ele fizesse comigo Eu não ia gostar E muita gente tá na dúvida Tá falando Mike, você não vai fazer nada Você não vai fazer nada Não, não vou fazer nada Vou ficar tranquilo Por quê? Porque eu quero um fim nessa história Um basta Que nem eu falei pra vocês Eu ia acabar com essa história Eu não ia trazer mais atualização De nada Sobre o ex-dono da MT-09 aqui E eu confirmo pra vocês Não vou continuar trazendo Porque eu não quero mais confusão Com esse cara Então, tipo A zovada que ele jogou no carro Mano, isso aí ficou no passado Entendeu? Não tem mais nada a ver com atualmente Vamos ficar de boa Vamos seguir a vida aí Vamos fazer nossos vídeos normais Tipo, sem negócio de ir atrás De ex-dono da moto Porque realmente Ficar indo atrás Mano, tipo Vai dar problema Não, vai dar muito certo E bom, a dúvida que vocês tinham Acho que eu respondi aqui hoje Vamos deixar assim mesmo Vamos continuar nossos vídeos Vamos atrás de outras coisas Porque realmente Ir atrás disso aí Não vai dar certo Não vai dar nada certo Vamos ficar de boa Vamos ficar de boa Tranquilo na nave Bom, lembrando de uma coisa Pra você aí, ó Que não tem a camiseta ainda Do canal Ou a blusa Vai no meu site Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Garante a sua Que eu tô enviando Pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido Beleza? Então corre lá no site Garante a sua camiseta Ou a sua blusa 021 Que tá top demais Bom, galera Vou indo nessa Não esquece de me seguir Lá no Instagram Que é Mike Moraes Tá aparecendo aqui na tela Que eu ando postando Bastante coisa por lá Beleza? Bom, vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui